Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit, meu nome é Lilian e iniciamos mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, antes de a gente começar a acompanhar todas as minhas refeições como vocês sempre acompanham, vamos de bate-papo bem rapidinho? Bom, como vocês leram no título O Simples que Dá Certo, né? Qual é a dieta simples que dá certo? Bom, o que eu mais vejo é as pessoas complicando de mal a pior a dieta que era para ser uma coisa mais fácil. Obviamente, cada corpo vai responder de uma forma, mas eu sempre falo para vocês, não adianta você complicar, principalmente para o teu bolso se você não tem condições. Eu, assim como a maioria das pessoas, sou uma pessoa que faz dieta em casa, dieta simples, eu não passo com nutricionista, enfim, já passei uma época atrás e acabei aprendendo muita coisa. Não, nunca, e vou desvalorizar o trabalho dessas pessoas que são muito importantes, mas se você tem uma forma fácil de adaptar na tua casa, de acordo com o que você tem, com as coisas que você tem, por que não, gente? Para que complicar? As pessoas têm mania de dar desculpas para não iniciar a dieta porque falam, ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo na minha geladeira, eu preciso comprar mais coisas. E eu vou contar uma coisa para vocês, se tu começou a me acompanhar recentemente, provavelmente tu não viu meu vídeo contando a minha história, por que eu comecei a fazer a reeducação alimentar. E quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu comecei com R$10,00, porque era o que eu tinha. Eu fui lá e comprei tudo em salada. E eu comia proteína com salada. Enfim, o tempo foi me mostrando que eu podia adaptar com comidas que eu tinha em casa, mas eu não esperei para começar. Eu simplesmente fui lá e comecei. Achei que era o momento de começar. Não existe isso, vou começar na segunda, vou começar na terça, não. Você tem que começar a partir do momento que você fala assim, eu tenho que fazer uma reeducação, eu tenho que fazer uma dieta e você vai lá e começa. As pessoas acabam complicando de uma forma que não precisaria, sabe? A gente já enfrenta um processo difícil no emagrecimento, sobre ter que esperar os resultados, sobre ter que ver o tempo do teu corpo, sobre adaptação. E aí você quer complicar? Gente, para fazer dieta você não precisa comer só castanha ou fazer com coisas especiais. Você pode fazer com a comida que tem na tua casa. O jeito que eu faço, eu sempre compartilho com vocês. E eu faço a reeducação alimentar, ou seja, não é nenhuma dieta em específico. Então, eu simplesmente posso pegar coisas do nosso dia a dia e tomar cuidado com a quantidade que a gente consome. Cada vez que a gente volta para a reeducação, ou que a gente, às vezes, esfoca e volta, que é o caso que está acontecendo agora, que eu tinha dado mais focado e retornei, a gente aprende coisas novas. E eu também compliquei um pouco nas primeiras vezes que eu fui fazer. E eu acho que cada vez eu estou deixando a minha reeducação uma forma mais simples de fazer e elas estão funcionando, fluindo cada vez melhor. Porque não é para ser um sacrifício você fazer reeducação. É para você simplesmente reensinar o teu paladar a forma correta de comer. Você não precisa de um caminhão de comida. Isso não existe. E eu também não estou aqui para ditar a quantidade que você tem que comer. Porque as pessoas acham que a minha realidade é a tua. Não. Cada um vai adaptar da sua forma. Eu também não tenho que dizer para vocês o que vocês têm que achar de cada um do corpo, o que vocês acham do corpo de vocês. Gente, eu faço porque eu me sinto bem de tal forma. Eu não faço porque o outro deu uma opinião, tal, tal. Hoje em dia, a gente não pode falar nada porque as pessoas já classificam como se a gente estivesse tendo preconceito com o próximo. E não é assim que funciona. Hoje, por isso, hoje eu não dou mais opinião sobre as pessoas. Eu falo o que eu passo por mim, o que eu vivo e o que eu acho que eu tenho que fazer. Aí, vocês seguem as dicas quem quiser. Ninguém está obrigando você a fazer aquilo. Lembre-se que quando você for fazer uma reeducação ou uma dieta em si, você não tem que fazer por causa que o outro pediu para você fazer. Você tem que fazer porque você está à vontade com aquilo. Você não precisa de uma cartilha para fazer uma reeducação. Às vezes, as pessoas me pedem lista do que comer. Você não precisa de uma lista do que vai comer. Você precisa dosar aquilo que você come. Você pode comer um pão branco e comer um pão branco. Você não pode comer dois, três, tal. Você pode equilibrar. Que nem às vezes, a maior parte das vezes, eu acabo fazendo duas ou três refeições no máximo. Você não precisa seguir o meu padrão de alimentação. Você tem que adaptar a você. As pessoas acham, às vezes, que eu como muito pouco ou, às vezes, sei lá. Isso eu sei que passa muitas vezes na cabeça de vocês. Mas isso tudo acontece para mim como um processo. Eu fui gradativamente diminuindo a quantidade de comida. Então, hoje em dia, quando eu começo uma reeducação, é muito fácil para mim perder o apetite. Então, eu acabo comendo menos. E, às vezes, em uma refeição, eu acabo comendo um pouquinho mais e eu fico saciada por muito tempo. E eu já expliquei isso para vocês, que é por causa das coisas que eu estou comendo. Quando eu começo a reeducação, eu começo a comer muita folha, muita verdura. Aí eu começo a comer muita coisa que sacia por mais tempo, que tem muita fibra. E acaba deixando o meu estômago preenchidinho por mais tempo. Então, é natural que eu acabe comendo menos. Então, eu falo para vocês. Às vezes, as pessoas dificultam por besteira. Você pode simplesmente comer um carbo simples, com uma pequena quantidade, uma proteína, uma salada. Enfim, tá bom, gente? Por etapas, se você se sentir pressionado no início, eu acho que é o momento de você parar e repensar como você tem que fazer. Não adianta você botar uma pressão em você para poder ficar difícil. É onde as pessoas desistem. Tem tantos fatores que... Vocês já perceberam a quantidade de fatores que nos fazem desistir da dieta? E são poucos que nos fazem permanecer. Então, tem que tomar cuidado. Não se pressionem, tá bom? Bom dia, gente. Vamos tomar café da manhã? Bom, tá muito frio aqui. Cerca de 2 graus, mas tá horrível. Olha só, um cafezinho preso que meu marido acabou de passar. Pô integral, uma fatia de morçandela, cheio de grãozinho. Olha só, tá caindo meus grãozinhos pra fora do pão. Vamos botar aqui pra comer. Vamos tomar café, então. E começar esse dia. Bom, gente. Hoje não fugi da academia. Estou indo. Eu ia nem que fosse amarrada. Porque eu não fui 2 dias, né? Gente, eu tô muito cansada. Mas muito mesmo. A gente conseguiu terminar o quarto da minha filha. Eu ainda não mostrei pra vocês. Porque eu saí do jeito que eu tava. Com a roupa que eu tava, só prendi o cabelo. E vamos. Porque se eu fosse me trocar, tomar banho, alguma coisa assim pra ir. Eu não ia dar tempo de ir. Tô super atrasada. Não, não tô atrasada, atrasada. Mas, em cima do horário. Deixei minha filha dormindo com o meu esposo. Que por milagre ela pegou no sono. E vim. Bom, gente. Treino concluído. Ai, é bom. Mas tá muito vento, muito frio aqui. Com o cabelinho molhado de suor. Hoje foi um treino bem cardio. Muita queima. Bem cansativo. Mas estou feliz, né? Porque não dá pra ficar faltando, gente. Se não o corpo perde o hábito. Vou dar uma passadinha no mercado pra comprar alguma coisa pra fazer pra minha esposa. A gente ficou em função no quarto da minha filha. A tarde inteirinha. Se não estiver muito escuro, aí eu mostro pra vocês hoje como é que ficou lá. Se não, aí eu mostro no próximo vídeo pra vocês. Eu tenho que dar um recado pra vocês. Mas eu vou dar em casa que eu consigo falar melhor do que caminhando. Enfim, né? Hoje minha alimentação tá bem bagunçada. Porque eu tomei café muito, muito, muito cedo. Eu queria ter comido alguma coisa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, vamos lá. Cheguei em casa quase agora da academia, como vocês acompanharam. Fiz um bate-papo no início do vídeo. Se tu não assistiu, assiste, porque tá muito bacana. E já vou preparar a janta. Tô muito cansada, gente. Nossa, o quarto da minha filha deu muita canseira. Agora, eu só queria dar um recado pra vocês. Domingo vai ter diário da dieta, porque vai ser meu dia do lixo. Na verdade, é assim, gente. Eu já tinha falado, acho que em todos os vídeos que rolou na semana, que sábado é aniversário do meu esposo. Eu ia mostrar pra vocês a preparação de mais coisas, enfim. Mas, não vai dar tempo. Então, na sexta-feira eu vou acabar compartilhando. Mas, como vocês sabem, o vídeo de sexta sempre sai na segunda. Porque é sempre um dia depois. E como eu não costumo postar vídeo no final de semana, vai sair um vídeo extra no domingo, às 19 horas, que vai ser o meu dia do lixo. Tá bom? Eu vou gravar no sábado e vou postar no domingo pra vocês. Aí, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer o dia do lixo, pra vocês acompanharem também, pra vocês verem também o aniversário, porque esse é um bolinho, mas é especial, porque é pro meu esposo. Enfim, né, gente? Eu vou preparar agora a junta. Eu fui no mercado, comprei tapioca. Eu como bem de vez em quando, porque a tapioca tem bastante carbo, mas, de vez em quando, como uma, assim, é bem tranquilo, sabe? Eu não como com tanta frequência. E comprei mais umas coisinhas ali, pra poder fazer a janta. Tá bom? Daqui a pouco eu volto e mostro a minha janta pra vocês. Minha janta, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser estrogonofe de frango, um pouquinho de batata palha. E hoje eu não vou comer arroz. Eu vou comer repolho no lugar do arroz. E essa vai ser a minha janta deliciosa. Muita salada estrogonofe de batata palha. Tchau.